Na iola eu troco, do black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais Me serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então vem Desce, 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 desce com atenção Me sinta, senta, senta, vai travando a bocetinha Me sinta, fica dirigida, atraco a boca, puta aí Vem curtir a vida, então Desce, 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 desce com atenção Me sinta, senta, vai travando a bocetinha Me sinta, fica dirigida, atraco a boca, puta aí Vem curtir a vida, então Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu, se de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida, se alterar comigo, meu seu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais Me serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por uma merda É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 desce com atenção Me sinta, senta, vai travando a bocetinha Me sinta, fica dirigida, atraco a boca, puta aí Vem curtir a vida, então Desce, 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 desce com atenção Me sinta, senta, vai travando a bocetinha Me sinta, fica dirigida, atraco a boca, puta aí Vem curtir a vida, então Desce, 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 desce Tchau, 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 tchau Obrigado.